Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é, novidades para o mês de novembro. Vamos descobrir pessoal, quais são as novidades para o seu mês de novembro? Você vai mentalizar a sua realidade aí, e vamos descobrir as novidades para o mês de novembro. Canal Enigma do Oriente, tá bom gente? Lembrando a vocês que consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Bom, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos e venham fazer parte do nosso canal. Nosso canal já está começando a incomodar algumas pessoas aí pessoal. Tá vindo aí mais Marizy aí, botando comentário aí, tudo a mando de outras pessoas, tá? Mas gratidão, se estamos incomodando é porque o negócio está bem legal, né? Muita luz para quem tem luz e muito sucesso, muita proteção para quem não tem luz, tá gente? Gratidão a todos vocês. Bom, desde já agradeço a todos vocês do bem, que fazem o canal sem sucesso. Gratidão total a todos vocês. E logo, logo vai começar as lives no nosso canal, tá bom pessoal? Bom, o que virá para você no seu mês de novembro, gente? No lado amoroso. Opção 1, a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 3, a pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade, tá gente? Puxa as boas energias e vamos dar início. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Vamos lá? Vamos ver o que vem no mês de novembro, tá? Para quem escolheu a opção número 1. Vamos descobrir o que vem no mês de novembro. Canal Enigma do Oriente. Para você, meu amigo, minha amiga, que optou pela opção número 1 aqui. Como vai ser o seu mês de novembro? Olha, eu vejo um mês de novembro onde você vai conseguir muitos objetivos aí. Vai conseguir a concretização de algum sonho que você tem, tá? Você, meu amigo ou minha amiga, que tem algum sonho, eu vejo no mês de novembro você com total capacidade de realizar esse sonho. É alguma coisa que você já vem planejando há muito tempo, tá bom, gente? E vai te trazer um equilíbrio, uma realização maravilhosa, tá? A energia do mês de novembro vai ser uma energia de muita ação, de muita movimentação para você. Muito sucesso vai vir no mês de novembro, tá? Para a maioria das pessoas aí. Eu vejo você em evolução, tá? Vai ser uma evolução muito positiva para você no mês de novembro. Em vez de você conquistando o seu objetivo. Para muitas pessoas aqui, houve um término de alguma situação aí. Houve um ciclo ruim que foi terminado. Ou até um ciclo que não tenha sido tão ruim, mas veio ficando ruim no final. Mas eu vejo novos inícios para você, tá? Eu vejo você conseguindo realmente realizar algum sonho. Eu vejo uma renovação na sua vida que vai trazer uma grande transformação. Uma grande mudança para a sua vida aí. Para quem optou pela opção número 1. Eu vejo que o seu mês de novembro você vai ter notícias de estabilidade, tá? Na área amorosa. Eu vejo algumas pessoas se reconciliando. E outras pessoas tendo oportunidade com pessoas que têm carinho e têm uma amizade, tá? Eu vejo o mês de novembro você com mais equilíbrio na sua vida. E com isso você conseguindo os seus êxitos, tá? Eu vejo você com muita ética, com muita honestidade para lidar com o próximo. Vejo também que tem uma pessoa que pensa demais em você, não tira você da mente. Tem uma pessoa do passado que não consegue tirar você da cabeça, tá? Essa pessoa vai te procurar. Vejo a pessoa com muito apego, entendeu? E esse mês de novembro essa pessoa vai tomar algum tipo de ação referente a você, tá? Essa pessoa ou ela vai te procurar para propor um recomeço ou vai te procurar para te pedir desculpa de alguma situação, tá? Essa pessoa não tira você da mente. Muito legal aqui essa tiragem para quem escolheu a opção número 1. Mês de novembro promete para você, tá? Lembrando, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, tá bom? Especialidade, amarração amorosa. Quero agradecer a Aline, Aline de Cuiabá. Fizemos um trabalho, a Aline gostou. Ela disse que teve êxito. Levou quanto tempo, Aline? Deixa eu ver aqui. Quatro meses, né, Aline? Gratidão. Ela pediu para não divulgar o sobrenome, mas gratidão, Aline. Viu seu comentário, gostei bastante. E é assim que funciona. Para mim, o que mais importa é isso, tá, Aline? Gratidão total. Bom, gente, opção número 2, a Pedrinha Branca. Vamos ver a novidade para o seu mês de novembro. Para quem escolheu a Pedrinha Branca. Novidade para o mês de novembro. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver como será o seu mês de novembro, gente. Bom, vamos lá. Para você, pessoinha, que escolheu aqui a opção número 2, como vai ser o seu mês de novembro. Mês de novembro vai ser um mês onde eu vejo que você vai procurar ter harmonia numa relação que você está. Para quem está com alguém, para quem tem alguém no coração aí, você vai entrar em harmonia com uma pessoa no mês de novembro, tá? Eu vejo aí você conseguindo viver em paz com uma pessoa, tá bom? Eu vejo que você está à espera do amor há bastante tempo, está à espera de vivenciar esse amor aí. Em vez de você tendo felicidade no mês de novembro, tá? Eu vejo você realmente em comunicação com a pessoa que você gosta, tá? E você vai ter uma notícia inesperada dessa pessoa que vai te deixar muito feliz. Vai ser uma notícia que realmente vai te agradar bastante. Parece que é uma notícia que você espera há bastante tempo, tá bom? Vejo também que você vai ter, como eu falei, você vai ter uma notícia e com muita rapidez, tá? E é uma coisa que você deseja muito, você deseja muito essa notícia. Eu vejo aqui que você tem muitos sentimentos de uma pessoa e essa pessoa também tem por você. Tanto que você não sai do pensamento dela, tá bom? Mas essa pessoa se encontra um pouco indecisa, porém pensa demais em você. A indecisão dela é que deixa ela parada, entendeu? Não é falta de sentimentos, tem muitos sentimentos. Mas essa pessoa é uma tartaruga, a pessoa realmente fica muito parada porque ela já sofreu muito e tem medo, tá? E o medo é que faz ela ficar parada, não é falta de sentimentos. Pelo contrário, essa pessoa tem sentimento muito grande por você, mas vejo aqui que ela não fala, tá bom? Falta clareza e ela fica nessa indecisão aí. Mas eu vejo que ela vai ser esse sacrifício logo, logo. Por quê? Aqui tem muito desejo, tá? E ela deseja, sim, vivenciar um relacionamento com você e ter vitórias com você. Por quê? A pessoa entende que você é uma pessoa pra ter uma família. A pessoa tem sentimentos por você, sentimentos verdadeiros. Aqui tem muito amor, gente. Muito amor mesmo. Ela tem um sentimento por você que ela nunca teve por ninguém. Por isso que essa pessoa não age, por isso que ela fica um pouco parada. Por quê? Porque ela tem medo e vai agir com cautela e com sabedoria. Ela só vai se mover quando ela tiver segurança por você. Essa pessoa te ama, tem muitos sentimentos. Essa pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa, quer celebrar com você esses momentos maravilhosos aí. Sua energia é uma energia fantástica. Ela adora a sua energia, adora a sua amizade, quer ter alegria ao seu lado, só que ela tem medo. Mas logo, logo, esse medo passa, tá? Porque existe muito sentimento aqui, pessoal. Muito sentimento mesmo. Meio de novembro, pra quem escolheu a opção número dois, é um mês onde você vai vivenciar novidades, tá? E essa pessoa que você tanto gosta aí, ela vai sair de cima do muro. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Especialidade, amarração amorosa. Diga aí o país, o estado, a cidade que você está falando e venha fazer parte do canal Enigma do Oriente. Quem responde aí, satiragem bate com você, gente. Vamos ver a maioria das pessoas, se bate ou não bate, tá bom? Eu confio muito no meu cigano e sei que bate pra maioria das pessoas. Bom, lembrando a vocês que pra poder ajudar o número máximo de pessoas, eu fiz uma promoção onde respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? A pergunta é respondida via gravação, tá, gente? Não precisa marcar horário pra esse tipo de tiragem, tá bom? Bom, vamos ver aqui como vai ser o mês de novembro pra quem escolher a opção número três, tá bom? Vamos descobrir aqui. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos ver. Mentaliza aí a sua realidade. Bom, pra você, meu amigo ou minha amiga, como vai ser o seu mês de novembro? Eu vejo que uma pessoa que se afastou com o amor de você, houve um término, houve uma finalização aqui, essa pessoa se afastou e está arrependida de ter se afastado de você, tá? A pessoa não consegue tirar você da mente e movida por esse sentimento, por esse pensamento, essa pessoa vai querer uma estabilidade com você novamente, tá? Vejo um grande reviravolta nessa situação aí. Se alguém terminou com você e falou que não gostava, alguma coisa assim, se afastou, ela se afastou com o amor. E eu vejo ela voltando no seu caminho, tá? Em novembro essa pessoa volta, depois você deixa aqui no comentário quando essa pessoa voltar pros seus caminhos aí. Essa pessoa volta e ela vai trabalhar duro pra poder trazer o melhor pra essa relação entre vocês. Tem muita saudade aqui, tá? Essa pessoa está sentindo muita sua falta, tá bom? Só quando ela começou a sentir falta que ela começou a descobrir o que ela sente por você de verdade. Ela está longe de você, ela vai te mandar uma mensagem de longe aí, ela vai se comunicar com você, tá? E com isso ela vai tentar se chegar. Não é uma coisa rápida, vai se chegar aos poucos, mas ela vai se chegar. Eu vejo ela movida pelo amor, trazendo uma notícia inesperada. Você nem acredita que essa pessoa possa falar com você novamente, mas ela vai dar um reviravolta nessa situação e trazer uma estabilidade atual pra você, aonde você vai ter a chance, sim, de vivenciar essa paixão com essa pessoa, tá bom? Ela já está planejando. Novembro vai te surpreender também. Deixa no comentário o que você acha desse vídeo, o que você acha do canal, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Gratidão.